Olha só, caô isso! Xarola conta e cabe um ciclo aí, cete." A minha irmã também é foda, ela vem no meu chat e fala, cadê, cadê, cadê o que ele comou mesmo? Aí que eu não gosto de amar a sua irmã, pode ser o Instagram dela, pô, ela me quebra. A gente tá fumando aí, que a gente sabe disso. Joga aí, man, Charola é o quanto, velho. Vamos perder de um charola de ouro. É ele mesmo? Já foi isso aqui. Pode dar vitória pro charola, que hoje eu não ganhei uma partida. Vai, velho. Ct, 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 uro. Pou. É o charola mesmo? Ele fica só e ele joga de ouro com essa mulher que vem. Tem banho? Pesta, pesta, pesta. Eu gosto assim. Gênio. Pesta, pesta. Eu acho bom assim. Posição. Uh, nossa. Eu sou assim, eu sou assim, cara. Eu sou o leão. 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 Se ele fizer conteúdo com o meu clip, eu vou denunciar ele. Me dá distraction lá, eu fio. Eu vou te fazer maluquice, viado. Fudeu. Viado, sai da ult, sai da ult, viado. Não, viado. Tem resto, tem resto. Boa, galera. Quero ver que ele paga uma coisa. 120, 120. 37. Meu carro tá em exposição. Eu ia fazer esse artista de banho de yoga. Chegou. E no atal do mal, a escuta começou. Prepara o pedal. E a metralhadora. Prepara o cimau. E o profundo só leva quem tem moral. Passinho, 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 passinho. Ali, ali, Ruka, 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 Ruka. Quem é o Ruka? Ruka. Ele lutou, não é mais Ruka. Vai no meio. Caralho, ele sacou com a bunda. De pé, não. Segurou. Céu, 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 céu. Meu Deus do céu, mano. Não achei ninguém. Ele tá aqui, peraí. Eu vou tirar essa posição, peraí, peraí. E o Torninho Morreu. Pessoal. Noerno do tempo. Peguei ele. Pessoal. 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 O Charola contra. Tem banho? Tem banho? Tem banho? E a metalhadora Prepara o cimau Tem bang? Morreu! Virou ele, mano. Tá na esquerda aí. Morreu! Ai, charola doente. É assim que toca o som do meu paletar. Morreu! Caralho, achei o pinhei, mano. Porra! Esse moleque é muito doente, velho. Valeu da onde veio essa bang? Vai, bang, a charola. 120, 120. Que isso, Ced? Meu Deus! Sim, agora eu tá cantando tempo. Que viagem é essa, velho? Da onde veio a namidada, velho? Obrigado aí, meu filho. Obrigado pelos seus três viagens. Ah, agora eu entendi! Nossa, velho. Uh! Tá brincando, cara. Quer brincar, quer brincar, quer brincar? É a maior, mas é a maior. Na defensão francisco e no maracanaú. Eu entendo pra Rafael, Daniel, é torrido. Hããããããããããããããã!